Hoje é dia do seu aniversário E que Deus lhe derrame a benção São os votos que eu sempre fiz E que Deus lhe derrame a benção São os votos que eu sempre fiz E esta data por muitos anos Se repita com prosperidade E na estrada longa da vida Não lhe falte a felicidade E esta data por muitos anos Se repita com prosperidade E na estrada longa da vida Não lhe falte a felicidade E esta data por muitos anos Se repita com prosperidade E na estrada longa da vida Não lhe falte a felicidade E na estrada longa da vida O que é isso?